É uma companhia, muitas vezes, mais simpática que os humanos. Não tem ódio, não tem inveja, não tem nada. Celebramos o Dia Mundial dos Animais Ai, estou simpática que eu sou! com uma visita especial à alma veterinária. Eu acho que qualquer veterinário tem sempre aquela paixão pelos animais e por ajudar os animais. Não perca! Tudo pelos animais. Atendimento Permanente. Hoje, no SMAI.